Música Olá, a Defesa Civil segue acompanhando a situação de chuvas aqui em Santa Catarina, principalmente na região da Grande Florianópolis, Médio Vale e também parte do Litoral Sul. Já registramos, por exemplo, em Palhoça, mais de 170 milímetros. Então toda essa região está em alerta para risco de deslizamentos. Se você reside nessas áreas de risco, esteja atenta para qualquer indício de movimentação de terra. Caso observe essas movimentações, acione imediatamente a Defesa Civil através do 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar através do 193. Também não transite em áreas de risco de alagamentos. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri